Como nós vimos aqui, a criação do JSON na mão, no dia a dia isso vai ficando mais complicado, mais complexo. Então o interessante é a gente usar algum framework fácil para a gente. Então nós temos um framework bem bacana que vai substituir essa tarefa para nós. Então lembrando que o framework é uma solução genérica, que nós podemos incorporar em nosso projeto com o objetivo de resolver algo bem definido. Então nesse caso a gente vai colocar um framework especialista, um framework especialista, uma biblioteca de terceiro que compõe um framework para resolver a questão do JSON, a conversão de um objeto em JSON. Então nós não queremos ter que ter esse trabalho aqui, nós queremos que alguém faça isso para nós. O fato de nós queremos que alguém faça isso para nós, o nome disso se chama inversão de controle. de controle, inversão de controle. O que é inversão de controle? Eu não quero controlar isso. Eu quero inverter o controle, eu quero que outro controle para mim. Eu quero pôr alguém aqui no projeto para controlar isso para mim. Então o nome disso, desse ato que nós estamos falando é IOC, Inversão of Control. A inversão de controle. Beleza? É o nome que se dá a essa atitude, a esse fato que está acontecendo agora aqui, de você não querer fazer isso. Para que a inversão de controle aconteça, nós temos que agregar algum framework no nosso projeto. E o framework que nós vamos agregar, sugerir, eu vou sugerir o Jackson. Jackson. Jackson é bacana. Ele está pronto. Só basta colocarmos ele no nosso projeto. Nosso projeto, ele já é baseado em Maybe. Já é baseado em Maybe. Basta nos colocarmos no PON a dependência e aprendermos a usar ele. Como que agora eu vou fazer para que o Jackson faça isso para mim? Como? Então existem várias pessoas pensando no Jackson. É um software, é um framework livre, open source. Várias pessoas da comunidade estão desenvolvendo para que ele fique cada vez melhor. Então vamos lá no site dele. Nós podemos entrar no GitHub aqui e colocar Jackson Core. Nós vamos ver algumas coisas já do Jackson aqui no GitHub. Então basta nós incorporarmos essa dependência no nosso projeto, colocando uma versão aqui. Já era. Colocamos a última versão. Aí tem várias versões. Nós podemos ver qual versão que está. Está dois pontos alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha aqui. E vamos substituir lá no nosso código. 2.0 Aí tem aqui, Maybe.2.8.1 Se eu quiser colocar por aqui. Então é isso que a gente precisa agora. Dessa versão do nosso projeto. Então nós podemos copiar isso aqui. Essa dependência do Jackson. Ele levou a gente lá para o site do Maybe. Diretamente o link. E vamos colocar aqui no nosso projeto. Então nós vamos vir aqui no POM. No POM nosso cada dia. Onde nós vamos alimentar o nosso site com algumas dependências. e uma delas com bibliotecas. Pronto. Agora nosso sistema está um pouquinho mais gordinho. Ele tem aí algumas coisas que ele pode usufruir e tirar o seu aproveito aí. Vamos dar um stop aqui. E vamos verificar se no Maybe Independências nós temos agora o Jackson. Está vendo? Então está lá. Jackson Core 2.8.1 Então nós temos no ClassPath do nosso projeto, Jackson. Alguém que vai fazer essa tarefa para nós. De gerar JSON. Beleza? Dados no padrão JSON. O Jackson é capaz de receber um dado no formato JSON. E transformar para objetos. Você pode mandar para ele uma string. Toma, essa string aqui está no padrão JSON. Transforma isso em objeto Java. Beleza. Ou eu dou um monte de objeto Java para ele e falo. Se vira, transforma isso em string JSON. Faz essa conversão para nós. Então é uma mão na roda. Tá? Se você explorar aqui, você vai ver que ele tem bastante subpacote, né? Ele é bem estruturado. É um framework bem bacana. Foi bem trabalhadinho. Tem bastante classe dentro dele. Nós não vamos usar todas as classes. Nós vamos usar o mínimo possível para quem possa fazer esse exemplo. Mas você pode estudar ele lá no site oficial, lá no kit dele. A documentaçãozinha e ver como que ele funciona. Para agora, nós vamos tentar fazer o básico do básico do básico. Para substituir aquele trabalhão que nós tivemos aqui. Então, voltando aqui, nós temos esse código e nós queremos que o Jackson faça para nós isso. No final, nós queremos a mesma coisa. Entregar um string em JSON. Mesma coisa. Só que tem que ter esse trabalho aqui. Então, vamos apagar isso aqui e vamos tentar fazer ele fazer esse tomado. Nós vamos colocar aqui, object. Object. Nós precisamos de um objeto chamado object mapper. Só que esse object mapper não está presente. Porque o que nós pegamos aqui foi o core do nosso Jackson. Vamos pegar um módulo específico, que é o data bind. Ele vai vir com todas as dependências que nós precisamos. Com todas as dependências para realizar essa tarefa. Jackson data bind. Aí sim, agora nós vamos conseguir ter o object mapper. Digitando aqui, object mapper. Vamos colocar de mapper. É o cara que vai fazer o mapeamento. Então, o objeto, JSON. JSON, object. New object mapper. Agora nós temos ele aqui, certo? Esse mapper. O mapper, o que ele tem? Ele tem alguns métodos aqui. Que permite fazer a escrita, olha só. A conversão. Write, por exemplo. Olha só. Quantos métodos nós temos aqui. Está vendo? Write value as string. Vamos tentar passar para ele. O que? A lista de objetos que nós queremos em jasificar. Será que ele é capaz de pegar a nossa lista de objetos e fazer dela um JSON nesse formato? E eu colocar aqui, olha. O meu string JSON. E ele já trazer prontinho, será? Ele faz isso. Eu vou apagar aqui, olha. Não, vou deixar. Eu vou fazer um breakpoint bem aqui, olha. Um breakpoint bem aqui. O que nós vamos fazer? Vamos abrir novamente. No modo debug. Vamos abrir o postment. E vamos ver se a gente consegue fazer um cadastrinho aqui. Vamos cadastrar primeiro o Zé. Depois nós vamos cadastrar o Jão. E depois nós vamos cadastrar a Maria. O que é? Três. E vamos tentar fazer a busca. Ele vai parar lá no breakpoint. Eu quero dar uma olhada. O que está acontecendo nesse Jays nesse momento? Caramba. O que eu fiz aqui, cara? Olha só. Olha ele. Eu não estou nem acreditando no que eu estou vendo. Olha o que eu estou vendo. Eu estou vendo um par de colchetes. Está vendo? Olha só. Um par de colchetes. Separado com um objeto. Totalmente em Jaysificado. Nem sei se tem separado, tá? Está em Jaysificado. Não fiz nada. Eu só fiz aqui. Instanciei esse cara. E falei para ele. Só que tem um detalhe. Ele não tem essa... Na frente dele aqui, olha. Ele não tem esse clientes aqui. Nós podemos adicionar. Porque lá no nosso cliente. Lá no nosso Javascript. A gente fez o uso dessa forma. Nós criamos uma chave. Dois pontos. E na frente, esse string. Nós já temos quase... Quase isso. Nós temos um colchetes aqui, está vendo? Um par de colchetes. Nós só não temos o quê? Esses Chaves. Esses Chaves aqui. Nós podemos concatenar na mão. Porque é bem simples nesse caso. Ou nós poderíamos tentar pedir para o firmware que fazia isso para nós. Tentar explorar ele um pouquinho mais. Ou modificar o nosso cliente. Vamos supor que você quer fazer só esse ajuste aqui. Esse pequeno ajuste. Aí seria o quê? O que a gente faria para colocar assim? Eu faria clientes, né? Aqui, né? O que é isso aqui, né? Isso aqui é só esse pedacinho que faltou. Se você quiser deixar. Existe uma forma de configurar o framework para que ele faça isso? Provavelmente. Eu sei fazer? Não. Podemos pesquisar, né? Ver como que ele faz isso. Explorar um pouquinho mais. Tá? Eu estou fazendo aqui um ajuste. Para ficar igualzinho. Para funcionar no cliente. Que o miolão dele aqui é igual. Tá vendo? O miolão dele é igual. Aqui, ó. Isso aqui é o que a gente queria já. Olha lá. O miolão dele, que é esse par de colchetes aqui, ó. Tá prontinho. Só essa chave clientes aqui na frente que a gente não tem. A gente pode ajustar isso. Dar uma explorada no framework. Ver como que eu faço para ele também gerar essa chave aqui para mim. De cara. Ou então, como que eu mudo lá no meu javascript para que eu não precise fazer essa adaptaçãozinha aqui. Tem várias formas de você pensar aí. Tá? Então, esse jasel, como que ele é desse colchete até esse cara aqui, ó. Então, só faltou esse chave no final e esse cara no começo aqui. A princípio, ele recebe o jaselinho que está nele, mas isso. Como é só uma concatenação, não vai ser tão caro assim. Se fosse um monte de coisa que ele fosse processar, processar a string, aí seria legal colocar o string docker, né? Então, vamos fazer isso pra gente. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá de novo. Vamos cadastrar aqui a Maria. Na ordem certinha, tá? Zé. Pode errar a ordem aqui. O Zé e o Jão. Tá? O Jão é o cara. Beleza? Certíssimo? Então, como faz pra testar? Clicando aqui. Olha só. Enviei. Olha o que nós temos aqui. Fiz a requisição. Provavelmente, estou parado lá no... Nem fiz. Nem mandei parar nada, né? Só cheguei e já mandei direto. É, ele está acumulando, perceba? Tem um errinho aqui de lógica. Vamos lá. Olha o Jão como está aqui. Olha o Zé. Olha o que ele tem. Nesse ponto, olha o que ele tem. Ele tem esse cara inteirinho aqui, ó. Parece que ele não catenou, né? Deixa eu ver. Opa! Eu não preciso ver esse mais aqui, ó. É, eu não posso ver esse mais aqui, ó. O que eu faço? Ele vai receber. Esse cara aqui já é o pedacinho que a gente quer. Ele vai só jogar aqui no meio. Não precisa acumular. Tá? Um errinho de lógica aqui, tá? Vamos de novo. E vamos testar ali. Vamos cadastrar o Jão. Vamos cadastrar o Zé. E vamos cadastrar a Maria. Se a gente tivesse testes automatizados, a gente poderia testar de uma forma melhor. Mas é que eu quero mostrar sim para a gente visualizar. A gente testou bastante essa questão do post, né? Olha lá. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Olha o que nós temos. Prontinho. Olha o nosso trabalho como foi reduzido. Ele foi muito reduzido, né? Olha lá. Se eu liberar esse aqui, ó. Olha o que nós temos aqui, ó. Então, todo aquele trabalho de concatelação de string, de se preocupar com a vírgula, e etc, já foi resolvido. E é legal que essa é a lista de clientes. E se eu passar uma lista de cidades, ele já sabe ler os nomes, ó. ID. Ele sabe que tem ID, tem nome e tem e-mail. O próprio framework foi capaz de entrar na classe cliente, descobrir quais são as propriedades dele e montar essa sequência para a gente. O framework fez isso. Nós, no momento algum, falamos que a classe cliente tem ID, nome e e-mail. O framework entrou lá e fez isso para a gente. Aí isso é importante. Nós não precisamos preocupar. Beleza? Então nós começamos agora a explorar um pouquinho mais os frameworks. Por exemplo, e se eu quisesse mandar alguma coisa, mandar, por exemplo, um JSON, lá do JavaScript. Eu estou lá no JavaScript, eu pego o dado, um padrão JSON, envio, um padrão JSON, nesse padrão aqui. Nesse padrão aqui. e quero que isso seja salvo no banco de dados. Se eu mandar um JSON, como que ele vai ser salvo? Ou seja, quem que vai ler esse JSON, transformar em objeto Java? Também nós podemos explorar através do Jackson. Então, assim, o objetivo desse estudo aqui é exatamente esse. Aprender a mexer com o Jackson, entender como que ele funciona, inverter um pouco do controle, e no próximo estudo, a gente vai começar a explorar um pouquinho mais de frameworks. Tá bom? Então, para essa aula, vai ser isso aí. Obrigado.